Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com o Império Bolivariano aqui, pra cima do Brasil daqui a pouco, tá? Nós vamos derrubar a Argentina e o Chile, famoso por que não? Pra gente ter oportunidade, por que não fazer, certo? Faz sentido. Lá você juntou os aliados, é isso aí. Os caras declararam guerra lá, os aliados e tudo mais. O que você tá pesquisando, meu querido? Tá com foco. Oh! Não, tá correto, ok. Então é tranquilo. Ah, a ordem das coisas mudou agora, né? A ordem das coisas dos Estados Unidos mudou. Antigamente, eu tenho quase certeza que a Pax ficava de cá. Deixa eu ver aqui, que você não pode pesquisar então. Monarquia, não. I don't know, whatever. É isso, então a gente olha. Deixa eu continuar fazendo coisas. Mais duas fábricas militares. Militares e uma fábrica civil. Mais duas militares. E uma fábrica civil. Mais duas militares. É isso. É nóis. Vou roubar aquela bandeira da União Soviética do Kratos pra mim. Senhor Eric, obrigado pela carta de fã-clube, meu querido. Tamo junto. Não sei porquê, mas fui expulso do fã-clube do Aka. Você tem que renovar mesmo. É normal isso aí. De tempos em tempos, você tem que comprar de novo pra renovar. Pai, não é que dá tudo atualizado. Também não conheço esse evento da Venezuela. Talvez seja alguma... Seja algum caso específico lá. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui rapidinho. Se a galera que tá assistindo quiser ler. Tá aqui, tá. É um evento que eu vou ler. Eu vou fazer um corte. Já volto pra ler isso. Ok, galera. Voltei. E nós decidimos que a gente quer fazer esse evento pra ver o que vai dar. Ver o que vai dar. Quando é o evento. Ah, é isso. Eu pedi e os caras falaram. Tamo. Mais óleo. Mais borracha. É nóis. E falando em mais óleo e mais borracha, eu tenho que começar a produzir motorizados. Esqueci desse pequeno detalhe aqui. Eu vou fazer uma linha inteira aqui de motorizados também. Ah, pra isso eu vou ter que comprar borracha de alguém. Vou ter que comprar borracha de alguém. Quem que vai me vender borracha? British Highs, talvez? Bélgica? Malásia? Pode ser. Não, não, não. A gente já tem uma amizade com a Holanda, né? Holanda. Manda aí uma borracha aí. Pra mim é nóis. Pronto. Eu não peguei meu novo foco, né? Eu quero descer pra cá. Pra tentar pegar esse Research Slot aqui. Mas pra isso eu tenho que criar uma facção, tá? Pra isso eu tenho que... Na verdade eu não tenho que criar. Eu tenho que estar em uma facção, tá? Então eu posso... Ah, eu tenho que estar em guerra também. Esqueci desse pequeno detalhe. Eu tenho que estar em... Eu tenho que criar uma facção e eu tenho que estar em guerra. Será que a gente libera alguém como um Puppet aqui? Só pra fazer uma facção junto? Pesquisar o último Slot? Pesquisa? Foca nas Marinhas. Não, a Marinha já tá focada. Relaxa. A gente já tá produzindo só submarino. Tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. A gente já tem aqui 25 submarinos, tá? O Brasil... O Brasil não tem metade disso. Olha lá. O cara tem 17 navios. Quem é... Quem é a Força Marinha... Força Naval do Brasil comparado com a Força Naval Bolivariana? Tem nem perigo. Nem o Chile vai conseguir. Vamos Puppetizar o Chile? A gente faz o Chile de Puppet. Deixa aqui um pedacinho dele aqui. Faz ele de Puppet. E cria uma facção com ele. Entra em guerra com o Brasil e faz a pesquisa... Do último Slot de pesquisa. É isso. Qual é o trilicionário de jogos do Paradoxo que vocês preferem? Você fala de qual jogo? É o trilicionário de qual jogo? Quanto equipamento de suporte eu tenho aqui? 1.3? 1.4? Não tô produzindo equipamento de suporte o suficiente. Na verdade eu sinto que eu não estou produzindo equipamento de suficientes eral assim. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo, que eu não fiz, é treinar esse exército aqui. Como é que estão esses outros caras? Pode treinar também. E você? Pode treinar. E você? Treina também. E aí, cavalo? Pensando num cara de 20 weeks aí, pelo amor de Deus. É nóis. Promessa de paz? Instituto? Não? É isso. Noruega já capitulou. Tietchan Hitler tá tocando terror lá. Você tá muito à frente do tempo. É, muito à frente do tempo. Eu vou pesquisar... Acho que isso aqui tá ok. Eu poderia pegar... De Signal Company, definitivamente eu preciso. Mas antes eu vou pegar e pesquisar isso aqui pra gastar meu último bônus ali. Em computadores, em pesquisa de computadores, tá? Aí agora sim, eu ainda tenho 100% de bônus em radio. Bem. O que eu quero nas minhas divisões, tá? Eu quero artilharia, companhia de sinal, companhia de logística e companhia de hospital, tá? E engenheiros. É isso. É isso que nossas divisões vão ter, tá? Nossas melhores divisões, pelo menos, né? As outras divisões vão ter só equipamento de infantaria e, aparentemente, artilharia junto, né? Aparentemente, artilharia junto. Porque artilharia é uma coisa extremamente barata. Essas divisões aqui vão ser só puramente artilharia, basicamente. E é isso. De alguma forma eu tô gastando artilharia ainda, por dia. Ah, galera. Olá! Olá, Sr. Oliver! Tudo bem? Seja bem-vindo! Metade do Chile e faz uma facção. Metade do Chile? Não. Terminei de justificar contra a Argentina. Deixa eu parar... Deixa eu parar esses treinamentos aqui. Não deu nem tempo de treinar eles direito, hein? Pocaria. Defensiva mecanizada, maravilhoso. Não me ajuda em nada, mas tá ok, hein? Isso aqui agora. Se esses caras recuperarem a organização, a gente vai passar o carro neles. Fora que eu preciso da minha justificativa aqui com o Chile também. Ela deve estar quase lá, né? Quanto tempo? Quinze dias. Ah, quinze dias eu preciso... Preciso fazer isso aqui. Que a gente consiga fazer essas invasões. Importante. E além disso, eu posso dar deployment. Eu não quero dar deployment ainda. Não ainda. Não ainda. Não, não. Sem deployment, por enquanto. Declarei as duas guerras simultâneas, tá, galera? Até porque o exército... Quando eu capturar o Chile, eu vou usar meu exército que tá aqui em cima pra invadir a Argentina mais rápido, tá? Paraquedistas. Paraquedistas seriam uma boa. Front support não compensa atualizar pra ganhar os bônus? Mas eu tô atualizando front support. Field Hospital, maravilhoso. Field Hospital é muito bom. Pra Field Hospital nível 2, por enquanto. Ah, cara. Eu preciso atualizar minhas astilharias, de verdade. Ah, quero eu mais aço, por favor. E além de mais aço, eu já vou imediatamente colocar Field Hospital aqui. Ok. Eu consigo colocar. Maravilhoso. Oh, God! Lá se vai meus motorizados. Não! Ah, falando nisso, eu quero colocar vocês como elite, por enquanto. Pra portas compensa Marines, com certeza. Quando você quer fazer invasões navais, Marines é o que há. Tô sendo ignorado, que tristeza. Por que a sua está sendo ignorada, meu querido? Curaçal ou Curaçaú. É um país insular nas Antilhas Menores, no sul do Mar dos Caraíbas. Ah, ideologia do fanaticismo. Ok. Agora eu quero isso aqui, mas não dá pra eu pegar, então eu não vou pegar nada por enquanto. Eu vou pegar aqui, talvez... Talvez nada. É isso. São naval? Não. Eu quero os pontos, na verdade. Acho que os pontos estão ok. Minha justificativa aqui acabou? Tá bom. Eu vou declarar... Na verdade, eu vou... Deixa eu ver uma coisa. Minha justificativa com a Argentina. Vai até quando? Até 9 de julho. Nós estamos em 30 de maio. Então nós temos junho inteiro pra depois declarar a guerra na Argentina. Eu acho que isso tá ok. Acho que isso tá ok, na verdade. Esses caras aqui eu não vou ativar. Esses caras aqui eu vou ativar. Depois eu vou ativar vocês. E é isso. Esse exército verde aqui, ele basicamente é de preenchimento. Não tem nenhuma divisão decente lá. Vamos ver. Opa. Quase que eu declarei no cara errado. Quero declarar em você primeiro. Depois eu tenho que... Se minhas invasões navais derem certo, eu tenho que forçar... Um ataque aqui em cima. Pra que esses caras não tenham tempo... E... Recuarem, tá? E proteger Santiago. Bom, guys. Equipamento de logística maravilhoso. A gente já vai com nível 2 também. Bom, guys. Ok. Quantos dias? Quantas horas? Um dia e algumas horas. Ok. Então vamos diminuir um pouquinho a velocidade. Maravilhoso. Ok. Agora é o seguinte. Ordens manuais. Um pouco pra cá. Um pouco pra cá. Você pra cá e pra cá. Você pra cá. E você pra cá. Ok. Maravilhoso. É isso. E eu preciso que o outro exército aqui também consiga fazer a invasão dele. Ah, enquanto isso eu também preciso forçar o ataque aqui. Ok. Pra esses caras. Esses caras provavelmente vão tentar recuar. Né? Porque eles perceberam a invasão acontecendo lá embaixo. Então eu tenho que forçar o ataque ali. pra que eles não consigam fazer nada. Ah, eu preciso justificar guerras agora, né? Vamos justificar primeiro no Uruguai. Depois no Brasil. Ok. Minha frota naval tá protegendo tranquilamente meus comboios. Invasão naval. Oh, God! Oh, God! Como isso é possível? Como isso é possível? Hum, uau! Agora a coisa ficou feia. Vou dar deployment nesses caras. Ah, haha, haha. Ah, haha, haha. Ah, haha. Garrison. Meu Deus. Nossos estilingues chamaram muita atenção. Deixa eu ver uma coisa. Consigo pacto de não agressão com você? Hum, não. É nóis. Toma aí. Direitos de aportar ali. É nóis. Tem também. Toma direito de aportar lá. O Vitz vai querer quebrar esses direitos. Garrison. Galera. Galera. Ok. Dockyard Rides. Ah. Não posso mandar voluntários Vou melhorar nossa relação Oh, Deus Não, não, não Não, não Não, não Definitivamente não Oh, bom Deus Cara, qual a chance disso acontecer? E o famoso, por que que isso aconteceu, né? Não tinha... Não tinha indicativo nenhum Não tinha indicativo nenhum Bem ruim isso, mas ok É nóis É bem ruim, de verdade Até porque agora eu vou precisar comprar O curso de alguém Ah, na verdade Os caras saírem daqui Ok, é isso Uai, eu nem estava em facção Por que que eu chamei tanta atenção assim? Eu provoquei tanta atenção mundial? Uai, que alemão provocou 99,4% de tensão mundial Qual o problema? Não deveria ser desse jeito Ah, você ande pra cá Pra pegar mais território e capturar 18 de junho Eu também perdi o timing Declarar a guerra em você, né? Não, não perdi não Até julho, ok É 9 de julho, ok Gosto de uma guerra mundial Volta no tempo? Tô falando, guys Tô com tudo aí logo Galera, qual é a chance? Sério, de verdade E por que que esses caras não vieram pra cá? Vamos proteger meus portos, vai Se acontecer qualquer invasão ali Eu tô ferrado, galera De verdade Aqui a gente tá de equipamento Deve anos e milhões de toneladas de equipamento E agora eu não consigo comprar aço do United Stents Na verdade eu não consigo comprar borracha Borracha eu consigo comprar do Brasil Será que dá certo? Brasil, dá borracha aí Por enquanto Por enquanto serve Daqui a pouco a gente vai O que aconteceu? Ah, ok Acho que isso aqui tá ok, né? Acho que isso aqui Era pra ser assim mesmo Vou pegar a capital deles lá De uma vez por todas Não, 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 não Pelo amor de Deus Não faça isso Você fica aqui 10, faça Acho que o Chile já vai capturar Onde é dia 30? Já passou da hora de você capturar O que você tá falando? Estande pro essa Impacto de uma agressão Pode ser Voluntários Pode ser Manda aí A coisa já tá feia mesmo Galera, totalmente inesperado De verdade Totalmente inesperado Tá virar isso aqui Ok O Chile capturou Perfeito Provavelmente sobrou pedaço dele aqui Não Você continue Protegendo essas partes aqui Perfeito Ok Você Passa uma linha Aqui mais ou menos E daí eu quero que você Ataque até Buenos Aires Basicamente Ok Eu tenho alguns dias ainda Pra vocês se organizarem Mas são bem poucos dias A linha verde aqui Ela perdeu totalmente A linha verde Eu queria que fizesse alguma coisa assim Perfeito E vocês vão atacar Nessa direção Perfeito O exército azul já tá posicionado É, mas tá posicionado Errado Não, tá posicionado correto Só mais um pra cá E é isso Vou esperar mais alguns dias Ficar até no limite ali Pra atacar Até o dia 9 Vou atacar no dia 8 Ficando aquele bismar Agora Perfeito E agora nós vamos Declarar a guerra Vamos declarar essa guerra Aqui contra a Argentina Na verdade galera Eu vou deixar pra declarar No próximo episódio Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau